E aí, Vitão, e aí, Vitão, você não é um Smith, mas é um aluno pedaço, 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 pedaço E aí, Vitão do Pai, que eu quero ver se me empurrar, Vitão, Vitão do Pai, que eu quero ver se me empurrar Vou tacar na xerequinha, quero ver se penetrar, vou tomando na buceta até teu piruim Toma na xoxota, toma piroca da sua putana, toma na xoxota, toma na xoxota, toma Vai pra piranha se envolve, vai pra piranha se envolve Vem no fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Toma, toma, toma a piranca da sua putana, toma na xaxeta, toma E é porca se que é pra acabar com o mundo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4